Eu vos cumprimento na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, encontramos E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. A espécie humana apresenta indivíduos com sexos separados. Ou seja, possui macho e fêmeas. Biologicamente falando, homens e mulheres possuem diferenças bem marcantes, tanto anatomicamente quanto fisiológica e geneticamente, o que caracteriza o diformismo sexual. Diferenças cromossômicas. Sabemos que, nas células humanas, existem 23 pares de cromossomos. Desses, 22 pares são autossomos. E os outros dois cromossomos, um par, são chamados de sexuais. Os cromossomos autossomos são comuns aos dois sexos e não possuem diferenças marcantes entre si. Entretanto, os cromossomos sexuais determinam as características de um macho e uma fêmea. Nas mulheres, observa-se a presença de dois cromossomos sexuais X, que são homólogos. Nos homens, por sua vez, observa-se a presença de um cromossomo X e um cromossomo Y. Homens e mulheres apresentam hormônios sexuais em diferentes quantidades, que garantem o desenvolvimento das características sexuais primários e secundários. Homens apresentam uma maior concentração de andrógenos, como a testosterona, Diferentemente da mulher, que possui uma maior concentração de estrógeno. Os andrógenos estão relacionados, entre outras funções, com a inibição do desenvolvimento mamário, alongamento das cordas vocais, crescimento da laringem, desenvolvimento dos pelos corporais, atividade das glândulas sebáceas e efeitos sobre a libido. Os estrógenos, por sua vez, promovem o desenvolvimento do útero e ovário, atuam nas mamas e têm papel fundamental na menstruação. Na puberdade, período em que ocorre a maturação biológica do organismo, observa-se o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Nessa fase, ocorrem mudanças marcantes, tanto em homens quanto em mulheres, tornando-os aptos para a reprodução. De uma maneira geral, a puberdade em meninas inicia-se mais cedo do que nos meninos. Nas meninas, a partir de 8 anos de idade, já se observa o aparecimento de mamas e por volta dos 12 anos ocorre a primeira menstruação. Já nos meninos, o volume do testículo começa a aumentar por volta de 11 anos. Os pelos pubianos começam a surgir por volta dos 12 anos e os pelos da face apenas aos 15 anos. O cérebro masculino e feminino não funciona da mesma forma, apresentando leve diferença na maneira de processar informações e emoções. Alguns neurofisiologistas explicam que homens são melhores em cálculos que mulheres, que por sua vez lidam melhor com as relações humanas e linguagem. Essas diferenças, provavelmente, estão relacionadas com a orientação das conexões dos neurônios. Outros pontos interessantes em relação ao sistema nervoso central masculino e feminino é que mulheres possuem mais massa cinzenta, região com corpos celulares de neurônios, quando comparados aos homens, que possuem mais massa branca, formada por prolongamentos dos neurônios. Homens e mulheres também apresentam diferenças quanto ao assunto desempenho em atividade física. No caso do exercício aeróbico, homens apresentam vantagens, pois possuem o maior número de globos vermelhos no sangue, os quais são responsáveis pelo transporte de oxigênio necessário para a respiração celular, processo de aquisição de energia pela célula. No quesito força, o homem também apresenta vantagem em virtude da produção maior de testosterona, por causa de um aumento maior na musculatura. As mulheres apresentam uma maior flexibilidade, o que garante melhor execução de atividade que exige movimentos precisos. As mulheres apresentam uma maior quantidade de gordura corporal quando comparadas aos homens. Essa maior quantidade de gordura é normalmente associada ao fato de que a mulher gera o bebê, necessitando, portanto, de uma fonte adicional de energia. Muitos pesquisadores associam o fato de o homem ter menos gorduras e mais músculo ao seu papel de caçador nos mórbidos da evolução humana. Homens e mulheres possuem também diferenças típicas entre as vozes, sendo a do homem mais grave, e de que a das mulheres. Nos homens, as pregas vocais são mais grossas e elásticas, vibrando mais de 120 vezes por segundo. Em mulheres, a vibração ocorre com maior frequência, sendo essas pregas mais finas e tensas. Vale frisar que alterações hormonais são responsáveis por mudança na voz. Se uma mulher, por exemplo, receber testosterona, a sua voz se tornará mais masculinizada, uma vez que esse hormônio está relacionado com o aumento da massa das pregas vocais. Portanto, diletos irmãos e amigos, fisicamente, biologicamente, geneticamente, homens e mulheres, eles são diferentes. Eles tiveram a mesma origem, a origem em Deus, foram formados da mesma massa, ou seja, os dois tiveram a mesma essência. Deus criou homem e mulher a partir do barro, ou para ser mais preciso, do pó vermelho do barro, e formou homem e mulher com caracteres diferentes. Portanto, homem é homem, mulher é mulher. Nós não podemos negar que as diferenças entre os dois não sejam determinantes para caracterizar o sexo masculino e feminino. Os órgãos genitais externos e internos determinam muito bem a diferença entre os dois, como também os hormônios, como também a fisiologia. Portanto, jamais nós podemos dizer que um gato não é gato só porque ele mia. E pode dizer que um gato é cachorro porque não é o miado que vai caracterizar o gato. Então, fica claro que realmente esses elementos expostos caracterizam a diferença entre macho e fêmea conforme está na palavra de Deus, queira ou não. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente.